Os dois aspirantes oficiais foram recebidos pelo comandante do 18º Batalhão de Polícia Militar de Presidente Dutra, o Tenente Coronel Castro, que após reuniões com outros comandos, os apresentou à sociedade. Nós estamos recebendo dois aspirantes que tiveram sua formação concluída agora nesse mês, né? E o 18º foi contemplado com dois desses aspirantes. E hoje pela manhã nós reunimos oficiais para oficialmente apresentá-los e também eles terem conhecimento um pouco sobre cada oficial da unidade e também sobre a realidade da nossa região aqui de Presidente Dutra e nas mais 13 cidades que fazem parte desta unidade. E eles tiveram conhecimento rapidamente um pouco da estrutura do batalhão, onde vão desempenhar a partir de agora suas atividades e com certeza vão dar o melhor de si para ajudar também melhorar o policiamento que é feito aqui em toda a nossa região. Os futuros tenentes Sonã e Negreiro irão reforçar no combate à criminalidade na região central do estado do Maranhão, que abrange cerca de 16 cidades. Nós passamos os seis meses de estágio, né? Sempre acompanhados do oficial da unidade, para conhecer a região, conhecer toda a estrutura do batalhão que a gente vai servir. E na minha concepção, é importante esse acompanhamento, né? Porque temos que acabar de sair da academia, nós temos que ter uma vivência, né? Toda a vida no batalhão e eu espero poder ajudar o máximo que eu puder, o comandante, os oficiais e toda a população da região aqui do 18º batalhão. Após quatro anos no curso de formação, inicialmente eles serão incorporados a funções de reconhecimento dos trabalhos na região, que irão durar até dezembro. A princípio nós temos um plano de estágio, né? Onde o plano de estágio, ele contempla, além da sede, as companhias, né? Como São Domingos, Tumtum, Santo Antônio dos Lopes e Dom Pedro. Então eles vão fazer, nós vamos fazer esse plano de estágio que dura até dezembro, né? Onde eles vão ter conhecimento de toda a estrutura. Vão trabalhar com o pessoal, com o material, instrução e também saber como acontece os policiamentos nas outras subunidades fora da sede.